A campanha Janeiro Branco busca ressaltar a importância de se dar mais atenção à saúde emocional. Assim como a parte física, também é necessário cuidar de outros aspectos de nossas vidas, como as emoções. Essa psicóloga afirma que estar triste, com raiva ou ansioso é normal. Buscar apoio por meio da psicoterapia pode ajudar a conduzir questões internas que desencadeiam esses problemas e principalmente ter autoconhecimento. Está muito acostumado, por exemplo, a cuidar do corpo, a cuidar da alimentação e fazer uma atividade física e esquece das emoções, ou ter uma prática religiosa e não cuidar daquilo que a gente sente. E a campanha foi pensada para acontecer justamente nesse mês de janeiro, pois é nessa época em que quase todo mundo traça metas para o ano novo. Faz planos, aquela velha promessa de emagrecer ou entrar em um curso de língua estrangeira. E a psicoterapia pode ajudar na condução desses planos ao longo de todo o ano. O preconceito em buscar um psicólogo ainda é uma barreira e por isso muitos ainda criam uma certa resistência em procurar o auxílio desse profissional. A campanha Janeiro Branco também visa derrubar esse estigma. Cuidar das emoções é uma coisa natural, ou deveria ser uma coisa natural, porque os transtornos mentais ao longo da nossa história foram muito estigmatizados, né? Então criou-se um preconceito de que quem procura um psicólogo é porque não está bem, né? Mas o que eu vejo é que as pessoas estão procurando cada vez mais. A conselheira do Conselho Regional de Psicologia ressalta que a intenção é que o janeiro branco seja incluído no calendário oficial do município de Natal e também do estado. E assim, novas ações possam acontecer e com mais musculatura, digamos assim. E isso vem acontecendo não só aqui no RN, vários estados e cidades do Brasil também estão transformando em lei. E assim, novas ações possam acontecer.